eu trouxe uma companheira e paduque aí ó essa cabrinha também tá já tá uma cabra velha cabra para descarte já aí o que que acontece eu resolvi trazer ela para o confinamento também modelo não tá sozinho que ele quebrou aqui o passagem para o esquerdo da galinha a diferença aí rapaz como é que pode e ela agora vai ficar aqui no confinamento aqui comendo algaroba e cheirem com trigo com torta ali depois vou trazer um capimzinho para colocar para eles e vocês vão engordar para descarte esse bode aqui vai ser por reveillon vamos comer se deus quiser e a cabrazinha aqui eu vou engordar ela que ela tá meio ela já é muito velha tá enxergando um pouco e ela tá com um problema na época quando ela pare ela enche o peito é matite se eu não me engano é matite a doença aí eu resolvi já vou botar ela para o descarte e aí o bodão aí ó a diferença rapaz como é que pode uma coisa dessa e aí duque duque agora o bicho manso agulha aí para eles aqui era onde ficava as cabra as galinhas aí eu fui queria galinha que esse safado tava sumindo e tava dormindo já por um mundo aí eu ficava para comer um bode desse daqui para ali aí o cara para levar um prejuízo com um bode desse aí vou dar uns 40 kg aí a 20 reais o quilo da carne e hoje para o cara vender no baixo na verdade eu vendo a 20 aí nos outros que até 25 de 22 a 25 aí personagens aí 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 aí